Ok, esse animal também é um aviador, o Maara dactilo. Seu nome é baseado na antiga lenda de Maara, a filha de um cacique que foi enfeitiçada e transformada em um monstro do rio com leites longos que devoravam os pescadores. Nossa, se mudar o detalhe aqui e ali, vira minha ex. Música 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 Uma boca cheia de dentes já é assustadora o suficiente, não? Mas o Dimorfodonte ainda faz questão de ostentar dois tipos diferentes de dentes em suas mandíbulas e voa, ou melhor, plana. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Dá pra cercar os animais terrestres fugitivos, mas quando eles voam para o céu, tudo pode acontecer. Este é o Sierra Dactylum, uma criatura que precisa ser mantida no aviário. A única espécie conhecida deste animal até hoje foi chamada de Aatrox, que em latim significa cruel. Nem preciso dizer mais nada. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.